Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria e olha aí, já estou largando o braço aqui na areia aqui, coloquei aqui alguns armazenadores aqui para começar a acumular o calcário, que nós já já vamos começar a utilizar, e aqui alguns também para acumular um pouco de areia e o excedente está indo tudo para o mapa, então aqui já está começando a ser até errado, até mesmo com areia, aqui eu não estou me preocupando muito não, porque realmente, se a gente observar aqui, areia não é um problema nesse mapa, não é de maneira nenhuma. Eu terminei as missões ali dos queimadores, porque foi o seguinte, pode ver aqui, tem um queimador aqui e um queimador aqui, um está queimando o excedente de óleo pesado e esse aqui está queimando o excedente de óleo leve e esse aqui está queimando o excedente de óleo de óleo pesado, só que eu coloquei aqui um distribuidor de dutos, então eu estou dando a prioridade para fora, ele fica exatamente na mesma posição que a câmera gira, está vendo? Ele fica exatamente na mesma posição, então ele nessa posição aqui a gente vê que a entrada dele é aqui, esse cano aqui, é a entrada dele e eu estou dando prioridade na saída para esse duto aqui que vai para a caldeira, né? E quando não tem mais nada para sair, quer dizer, desculpa, quando entope essa saída aqui, ele manda para fora nesse queimador aqui e isso fez com que eu terminasse aquelas duas últimas que estava faltando aqui, né? Essa daqui foi finalizada, então eu posso coletar aqui as 60 peças de construção dois, pode coletar e a plataforma de petróleo, depósito de carga, o navio cargueiro também completou, já ficou completa já, então eu posso coletar também e a gente tem mais uma missão ali que é a usina de carvão, ele está mandando construir uma turbina de alta pressão e é conectar ao gerador de energia, é aquela parte que eu comentei com vocês no episódio passado, que a gente precisa evoluir nas formas de geração de energia. Só que tem um detalhezinho aqui, eu não quero ficar queimando o óleo, tá? Por pior que seja a situação, eu quero que esse óleo vire combustível para uma outra caldeira, então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer mais uma caldeira, mesmo que ela não fique dentro desse setup aqui, vou colocar mais uma caldeira, vou colocar ela, vou colocar ela aqui no final, ó, dessa forma. Apesar que se eu colocar aqui a água que tá vindo, tá vindo muito longe e talvez não tenha água o suficiente, né? Porque aqui eu tô produzindo 3, 6, 9, 108, né? É, eu tô produzindo 108 de água aqui e cada um desses aqui tá consumindo 48. Eu precisaria de 144 de água aqui para fazer isso aqui. tem um, um, uma pesquisa que eu já fiz, inclusive, que é essa daqui, ó, que a torre de refrigeração, ela me retorna com o vapor, tanto de alta pressão, quanto de baixa pressão, quanto o esgotado, me retorna metade da água do valor de vapor que entra nessa torre de refrigeração. Essa aqui é aquelas torres que tem em usinas nucleares, né? Que utiliza para refrigerar a água. É um grande radiador, né? Essas torres aqui são grandes radiadores. É... Eu tenho uma sobrinha aqui, né? Se eu puxar para cá, é que aí eu precisaria, talvez, colocar pelo menos mais um desse aqui, ó, porque aí ficaria, é, são 36 vezes 4, dá 144 certinho de água. O que eu deveria ter feito essa conta no episódio passado, né? Se eu tivesse visto... É que também eu não sabia que ia sobrar tanto óleo assim, porque realmente tá entupindo por causa da saída de óleo. Então, se pensar bem mesmo, o ideal são 4 destilador básico e 3 caldeiras, né? Uma caldeira vai um óleo específico, outra caldeira vai o outro óleo específico e o que sobrar desses dois óleos vai na terceira caldeira. E aí faz todo sentido. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar mais um cara desse aqui, desse lado, virado para cá, é claro, né? Vamos espelhar ele? Vamos espelhar ele para cá, porque aí eu puxo... Peraí, deixa eu ver como é que eu consigo puxar isso aqui melhor. Se eu tirar esse cano daqui e passar ele direto, eu consigo colocar uma de frente para a outra. Mano, aqui, na verdade, tanto faz. Eu vou puxar passar para cá, ó, para o chão, na altura mínima aqui, que seria aqui, ó. Dessa forma. Sempre trabalhando com o modo de planejamento, né? Para depois liberar de uma vez. E aí eu vou colocar esse cara aqui. Eu tô fazendo um ajuste aqui, né? Na minha produção. É... Vai entrar... É o contrário, a água salgada entra aqui, ó. Dessa forma. Certo? E aí eu posso pegar lá de trás esse cara aqui. Ué, coloquei o contrário. Deixa eu dar um X aqui. É assim, ó. Só que eu tenho que espelhar para lá. Aí, agora sim. Aí o carvão vem daqui direto para cá. Por que ele não tá deixando fazer essa em linha reta? Ele tá fazendo uma curvinha para lá automática? Bom, se dane. Deve ter alguma coisa na frente que não tá deixando passar. Então, eu vou colocar aqui mesmo. Não tem problema. E aqui eu vou pôr um caninho de escape direto aqui, uma torre aqui, ó. Quando eu for fazer um próximo leal desse aqui, eu já sei que são quatro destiladores, né? E é o ideal para a sobra do vapor virar energia. E aí, aqui vai sair essa salmoura. Eu já vou espetar ela nesse sistema aqui, ó. Três de altura. A partir daqui. Deixa eu tirar o R aqui. Ela tenta pegar automático. Não tem jeito, né? O R aqui, ó. É para não dar snap automático. Mesmo assim, ela dá, ó. Tá bom. Vou puxar daqui. E aí, daqui, ela vai entrar... É aqui, né? Aqui, ó. É aqui mesmo. Então, a salmoura vem daqui para cá. Certo? E aí, a água, ela tem que cair nesse sistema aqui. Agora, ela lascou, né? Mas o jogo, ele tenta achar o caminho para mim. O melhor caminho. Então, eu vou acreditar no jogo, ó. Vou clicar aqui direto e vamos ver se ele encontra um caminho para cá. Eu acho que não vai ter. Vai ter como enca... Opa, aqui, ó. Só que tá me atrapalhando aqui, porque tá passando... Deixa eu colocar alto primeiro. Eu sempre gosto de trabalhar dessa forma, ó. Com a altura máxima. Aqui, ó. E aí, eu levo ele até lá. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui, ó. Bom, ele tinha encaixado aqui uma vez. Então, ele tem que encaixar de novo. Até aqui, eu consigo trazer ele, ó. Aí, daqui, eu vou tentar encaixar... Aí, ó. Pronto. Coisa linda. O jogo já faz para mim aqui todo... Todo trabalho. E aí, agora, eu encaixo a saída da água. Tô readequando, né? Tô readequando. Pronto. Tá feito. É isso. Vamos pagar. Paguei. Agora, sim. Eu tenho uma saída de 144 de água que eu posso abastecer três caldeiras. Ela já tá começando já a produção, ó. Vamos desligar a importação e exportação. Acho que os outros são desligados. Não. Desliga. Pode desligar, senão eles vêm tentar buscar alguma coisa aqui. Certo? E agora, eu posso produzir para três caldeiras. Essa terceira caldeira, que vai queimar o excedente, eu posso colocar ela mais para fora aqui, ó. Sem problema. Só que eu só tenho que ajustar a entrada da água dela. O problema é que... Ó, os dois óleos... Estão saindo para o lado de lá. Né? O óleo pesado... Cadê o óleo pesado? Aqui, ó. O óleo pesado sai daqui. Desse conector aqui. E o óleo leve sai desse conector aqui. O local ideal mesmo para essa caldeira seria aqui, ó. Do lado dessa. Seria perfeito, inclusive. Deixa eu diminuir aqui um pouco a velocidade. Eu coloquei a usina de borracha aqui, ó. Mas eu acho que eu vou tirar. Eu vou tirar daqui, porque aí cabe uma caldeira aqui. Eu coloco essa usina de borracha em outro lugar. Ela não precisa ficar aqui. Aqui ela não tem necessidade nenhuma para mim. Vou removê-la daqui. Certo? Tira aqui o encanamento dela. E tira essa esteira aqui. Dessa forma. E tira o cano também. Lembrando que os materiais não perdem, tá? Eles vão parar lá no... Se eu acelerar essa desconstrução aqui, ó. Pimba. O material vai parar aqui, ó. Olha lá, ó. O material vem todo para cá. Aí, beleza. Agora é o seguinte. Então, aqui tem uma saída de prioridade para cá e uma saída para o queimador. Se eu conseguir puxar uma tubulação da tubulação normal daqui para cá, não vai, né? Não tem espaço. É, não tem nem como sair a tubulação. Mas eu posso usar essa daqui, ó. Ou aqui por trás, né? Porque a prioridade tem que ir para uma dessas daqui. E por aqui dá? Por aqui dá. Também não dá. É que tem um negócio aqui. Deixa eu tirar do caminho esses negócios aqui de escavação. Porque fica atrapalhando visualmente. Aqui, ó. Remove isso aqui. Aí. Eu estou tentando ajustar o que eu fiz no episódio passado. Que não estava errado, tá? Aqui eu só estou melhorando. Então, ele passa por aqui em linha reta, ó. Aí, pô. Até aqui ele chega, ó. Vamos botar ele aqui. E aí essa saída aqui eu consigo pôr daqui para cá. Certo? Prioridade é aqui, ó. Prioridade é aqui. Na caldeira. Então, eu já tenho um excedente indo para lá. E aí esse outro excedente vai vir dessa outra caldeira que vai ficar aqui. Então, vamos pegar essa caldeira. Ela vai ter... Isso aqui eu posso remover também, ó. E aqui também. Essa outra caldeira aqui. Ela vai ter que receber os dois... E a água, né? Vou espelhar ela para cá. E vou colocar ela aqui, ó. Certo? Vou colocar a saída aqui de chaminé. Dessa forma. E aí o vapor vai entrar junto com esse vapor aqui. Então, daqui... Vaporzão para cá, ó. Se vira. Encaixa aí, mano. Encaixa. Encaixa. Aí encaixa. Lógico que encaixa. Tá tirando. Daqui para cá. E aí a saída... Aqui eu vou conectar aqui. Vou pegar essa saída de água e trazer para cá. Para cá, certo? Certo? E aí aqui nós temos... Hum, eu fiz com cano normal. Ah, mas não tem problema. O que vai sair daqui vai ser pouco. Né? Que eu fiz com tubulação normal ali. E aí eu vou puxar essa tubulação normal que eu trouxe de lá para cá. E vou queimar os dois olhos juntos, tá? Ao mesmo tempo. Então, esse aqui vem aqui. Dessa forma. E esse aqui vem aqui, ó. Não. E aqui? Não. E aqui? Aqui sim. Certo? É isso. Vamos construir. Deixa eu pegar aqui. Construção. E... Pimba. Apaguei. Construiu tudo. Vou pausar o queimador. Só vou pausar por enquanto, tá? Ainda não vou remover, não. Pausar esse aqui e esse aqui, ó. E aí agora nós estamos falando de um excedente que iria por queimador, mas agora está vindo para a caldeira a gás. Né? Temos aqui as prioridades ainda funcionando normalmente. Certo? Indo para lá. E o que sobra vem para cá. Deve estar parado porque não está produzindo, né? Ah, não. Está produzindo sim. É que já tem muito vapor acumulado. Então, agora nós temos aqui um total de 48 vezes 3 dá 144 de vapor, né? Nesse sistema aqui eu estou consumindo 60. Então, 144 menos 60 dá 84 de sobra de vapor aqui. Deixa eu tirar esse cara daqui. Dá 84 de sobra de vapor. Agora vamos entrar na turbina. A turbina de alta pressão ela consome 24 de vapor. Então, é 84 dividido por 24 me dá 3 turbinas e meia. Então, se eu colocar 4 turbinas elas conseguem consumir todo esse vapor desde que ele tenha para onde ir. Né? Desde que esse vapor tenha para onde ir. Então, eu posso fazer o seguinte aqui. Vamos ver. Eu posso até manter os queimadores para quando tiver realmente um excesso de gás. Mas espera aí. Vamos deixar por enquanto eles pausados. Porque se eu colocar 3 turbinas vai sobrar 0,5 né? De vapor. Porque deu 3 turbinas e meia. 4 turbinas. Uma turbina só ela gera 1 megawatt só de energia cinética. Né? Cada um dos geradores de energia ele consome 500. Então, são 2 geradores de energia para cada turbina. Né? Fora o volante aqui que é para acumular energia cinética. Né? Para não ter aquela perda, né? Para não desligar de uma vez ele fica girando com essa energia acumulada e depois ele transfere caso precisar. Então, aqui nós estamos falando de 4 turbinas e 8 gerador de energia. E pelo menos um volante, né? Quanto mais você esticar melhor as turbinas. Estou pensando em colocar aqui no cantinho. Porque elas vão conectando uma na outra. E aí por enquanto eu vou ter que jogar esse vapor de baixa pressão fora. Só que depois a gente vai ter um destino para ele. Então, a ideia seria mais ou menos assim, ó. Já que o vapor tem que entrar ali por cima. Ó, a ideia. Bom, por enquanto eu estou no modo de construção, né? Então, seria uma, duas, três, quatro turbinas. Certo? Aqui tem que ter vapor em todas elas. E aí, oito geradores. Então, é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito geradores. E no final, pelo menos um acumulador aqui, né? Para acumular essa carga. A ideia seria mais ou menos essa. Cada uma vai me liberar aqui 24 de vapor. Eu até poderia fazer uma grande, mas eu vou fazer quatro pequenas mesmo. Quatro chaminés pequenas. Elas são baratas e elas dão conta da saída. Porque depois esse vapor vai virar água de volta, tá? Então, não está perdido não esse vapor. Depois ele vai virar água de volta. Na verdade, mentira. Estou mentindo, tá? Tem aqui, ó. Nas pesquisas depois do laboratório 3. Nós temos aqui, ó. Depois... Aqui, ó. Temos o... É... Turbina de baixa pressão. Que a gente vai pegar essa... Essa pressão menor, né? Só que o dobro dela. E vai transformar ela em um megawatts também. Então, são duas saídas de turbina de alta pressão. Para uma saída de turbina de baixa pressão. E aí, no final, a gente vai ter ali, ó. 48 de vapor esgotado. E aí, sim. Esse vapor esgotado a gente manda para a torre para voltar a ser água de novo. E aqui é metade, né? Então, 48 vapor esgotado vai virar 24 de água. Esse jogo é meio embaçadinho mesmo, tá? E aqui, essa torre aqui não existe. Aí. Certo? E aqui, ó. É o seguinte. É... O vapor, ele está vindo por aqui. Então, simplesmente, vamos engatar o bichão aqui. Puxar por aqui, daqui para cá, ó. E esticar até lá no final, como a gente sempre faz, ó. Até aqui. E aí, daqui, a gente começa a engatar nas saídas. Nas entradas, desculpa. É a impressão minha ou ele não quer engatar aqui? Aí, engatou. Estava com o R aqui ligado, ó. O não snap, né? Daqui para cá. Tá? Tá aqui. O bom é que o jogo acha o caminho para você, tá? Você não precisa ficar se matando, não. O jogo, ele encontra o caminho do cano para você. Acho que é isso, ó. Acredito que seja isso. E aqui, a gente vai ter uma grande produção para parar essa queima de óleo diesel aí sem parar, né? Vai subir muito aqui a energia. Vamos construir essa bagaça agora. Vambora. Acho que eu vou pagar, né? Aqui é coisa simples. Acho que eu já tenho todas as peças para construir isso aqui, ó. Vamos pagar, então. Faltou só a roda ali no final. Na verdade, eu tenho. O que eu não tenho é ferro. Foi ferro que faltou. Mas aqui eu já vou ter. Certo? Por que isso aqui vale a pena? Porque essa água que está vindo daqui, ó. Essa água aqui, essas 240 de água salgada, é infinito. Água do mar é infinito no jogo. Então, se você tiver algum problema com água no jogo, pode abusar tranquilo da água do mar, tá? Que ela nunca vai acabar. Já começou. Já começou aqui. O negócio começou a acontecer. Deixa eu aumentar a prioridade disso aqui. Certo? E estamos produzindo aqui já o necessário, ó. E aí já está o vaporzão. Isso aqui não causa poluição. Tá? Não tem poluição que vem disso aqui. E aí, ó. Está funcionando. Certo? Minha energia foi para 3,48 megawatts. Vamos dar um pause aqui, ó. Nesses caras aqui. Vou pausar eles aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer. Se eu pausar 2, 4, 6. Eu estava com 6 ligados. Aí eu tenho agora uma geração energética de 2,4 e estou consumindo 500. Então, está garantido por um tempinho aí, né? Está garantido por um tempinho. Eu tenho peças de construção, mas eu não tenho ferro. Calma que já já nós vamos dar uma melhorada nisso aí. É... O que que eu fiz aqui do episódio passado para esse? Eu coloquei aqui, ó. É... Eu irriguei, tá? As fazendas. Então, agora eu estou fazendo um processo de irrigação aqui. São duas bombas, ó. De água. Certo? E aí eu estou irrigando aqui as fazendas. Só que agora está sobrando comida. Eu vou dar um grau aqui, ó. E aumentar minha população mais um pouco, ó. Essa daqui, ó. Vamos aprimorar ela. Entrega... Vou aprimorar duas logo, vai. Que aqui já vira já habitação dois, ó. Certo? Para começar a consumir esse excedente de comida. E aqui nos mercados, eu vou mudar aqui, ó. Eu vou tirar os vegetais daqui. Vou pôr só batata. E aqui eu vou tirar a batata... Ih, caramba. Tem batata para caramba aqui. Acho que ela vai para o meu armazém principal, lá. Tirar a batata daqui. Vou colocar só vegetais. Deixa eu ver se veio para cá mesmo. Aqui, ó. Veio para cá. 366. Não estou mais acreditando no jogo, né? E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Unidade de armazenamento 2. Certo? Um aqui e um aqui. Aqui é o quê? Aqui é batata. Então, pode trazer a batata para cá. Para a gente ter um bufferzinho de comida, né? Ele não deixa pôr a batata no armazenamento? Tá. A batata é considerada o recurso bruto? Deixa eu ver aqui. A batata é considerada a granel. Legal. Ok, né? O jogo está falando, a gente só obedece. Aqui. Certo? Mas era o... Não. Pode tirar. É o armazenamento 2. Dessa forma. Aqui pode trazer batata e manter cheio. Que aí a gente fica com uma pedida de importação, né? Pode deixar no máximo. Pode deixar a prioridade 1. Aqui. E aqui... Vai ser uma pedida de vegetais. Prioridade máxima. Aqui. Paga para construir. Pimba. E pimba. Geração de energia parou, hein? Parou porque eu preciso desse cara aqui, ó. Preciso desse cara para manter essa energia. Desligou tudo. Deixa eu ligar de novo aqui os geradores. Espera aí. Vamos estabilizar esse negócio primeiro. Essa produção de vapor aí. Esse último queimador aqui está fazendo o serviço dele, né? Ó. Não tem vapor. Tem água. Porque assim, o importante é que não falte água aqui, tá? Não pode faltar água. Porque se faltar água, realmente não tem como ter vapor. Então a água está cheia aqui em todos os reservatórios, ó. Tem óleo leve aqui para ser queimado. E tem água. Ele está desligado esse aqui. Por que ele está desligado? Não, está ligado. Está desligado a entrada e a... Ele está com uma entrada ausente. Não tem entrada ausente. Está tudo ligado, pô. A água está entrando. O óleo está entrando. Porque está chegando aqui, ó. Tem óleo. Tanto leve quanto pesado. Acho que ficou uma esteirinha aqui, ó. Certo. Voltou a produzir. Vou esperar terminar essa construção aqui. Vou construir agora, inclusive. Toma. Esse aqui é o que acumula energia. Ele acumula... Até quanto ele acumula? 80 megawatts ele acumula. De energia cinética. Né? Cada um desses caras aqui, ó. Produz quanto? 1 megawatts. Né? Então ele consegue acumular a geração de 80 turbinas dessa daqui. Aí agora sim. Agora vai melhorar a minha geração de energia. Porque eu perco a energia cinética quando a turbina para. Quando a turbina para, ela vai para a geração aqui. E eu perco esse tempo de energia. E aí agora com esse cara aqui no final aqui. Eu consigo acumular isso aí. E ele está mostrando ali, ó. Que ele está acumulando, na verdade, 97. Começou a aumentar ali, ó. O rendimento. E aí ele vai até o talo. Quando ele chegar até o talo, eu paro de produzir. Vamos ver o que vai acontecer. Voltou aqui a produção de vapor. Certo? Aqui... Também vai voltar a produzir. É porque... Ah, tá. Tem um detalhe, né? É... Quando aqui está cheio. Quando o combustível aqui, o diesel está cheio. Para a minha produção de óleo, né? E aí as turbinas não funcionam. E aí para a gente manter pelo menos esse negócio funcional. Eu acho que as turbinas. Eu acredito, na verdade, que as turbinas. Acho que tem uma certa prioridade de energia no jogo. Eu não lembro se tinha. Mas eu tenho quase certeza que tem uma certa prioridade de energia no jogo. Que ele primeiro consome a energia renovável. Para depois consumir a não renovável, né? Que no caso seria lá com a produção de diesel. Então acho que ele está dando prioridade. Para se tiver disponível energia das turbinas. E depois ele vai para o óleo diesel. É... Eu não tenho certeza disso que eu estou falando. Eu vou me certificar aí no próximo episódio. Eu aviso vocês. Mas... Eu tenho quase certeza que tem essa prioridade no jogo. Deixa eu coletar aqui, ó. Completei. Certo? Por que que não está girando aqui? É exatamente isso. O vapor que está sobrando. Não está sendo o suficiente. Porque não está produzindo vapor o suficiente. Porque eu não estou produzindo petróleo. Então se eu não forçar aqui uma outra produção de vapor. Para manter essas turbinas funcionando. E eu diminuir, por exemplo, o... Agora tem três ligadas, ó. E eu colocar uma prioridade. Vai ficar mais interessante. Porque aqui eu preciso de... Eu preciso de pelo menos noventa e seis, né? É... Noventa e seis de vapor eu preciso garantir. Para essas quatro aqui. Que no caso uma está sempre... É verdade. Era para ser três e meia e eu fiz quatro, né? Se eu garantir que pelo menos duas turbinas fiquem ligadas. Já seria interessante. E para eu garantir que duas turbinas fiquem ligadas. Eu preciso de pelo menos... Uma caldeira a carvão. Pelo menos uma, né? Para manter duas ligadas o tempo inteiro. E aí eu dou uma prioridade com o filtro. Aqui a caldeirinha a carvão. Ela produz 48 de vapor. Se eu colocar ela... Nesta posição... Aqui... Eu consigo trazer água de lá para cá. Provavelmente... O vapor tem que sair para lá, né? Então eu colocaria ela aqui mais ou menos. Com um espacinho para eu colocar um filtro. Dessa forma. E aí eu teria que dar uma entrada de água aqui. E uma de carvão. A água... Eu posso trazer do excedente daqui. Então essa mesma água que entra aqui, ó. Dá para sair daqui. Sempre dá, né? Sempre dá. O jogo acha o caminho. Aqui... Aqui... E aqui. Certo? Aí aqui eu vou mudar o esquema. Eu vou colocar um distribuidor. Pode ser aqui? Pode. Ele só vai no chão, tá? E aí eu vou remover... Esse encanamento daqui... Até aqui. Pode se construir rapidamente. Aí eu vou conectar ele daqui para cá. E daqui para cá. Certo? E a saída desse vapor... Vem para cá. Uma torrezinha aqui. Uma chaminé. Aqui. E um armazenamento de carvão, né? Eu poderia até tentar trazer a esteira daqui para lá. Mas eu acho que aí seria overkill demais. Seria overkill demais. Eu vou fazer um armazenamento a granel aqui, ó. Dessa forma. Eu não vou dizer que isso aqui é provisório, tá? Mas isso aqui não vai ficar muito tempo assim, não. E aqui... Carvão. Máximo. Prioridade máxima. Porque aqui é recurso prioritário, né? E aqui por falar em prioritário... É... A prioridade de dentro é essa aqui, ó. Essa aqui é a prioridade de entrada. Que é o vapor que vem da sobra de lá. Certo? Quando não... Não tiver mais vapor entrando por aqui. Esse aqui vai entrar. E o fora eu não preciso marcar nada. Porque sempre vai ir naquela direção lá. E vai manter sempre pelo menos duas turbinas ligadas. Eu acho que é isso. Só... Hum... Talvez dê um problema aqui que é o seguinte. Porque ele vai ficar tentando dividir, né? O tempo inteiro. Vamos ligar pra ver o que acontece. Vou apagar aqui. Construção. Certo? E vamos acelerar o jogo. Vamos ver aqui como é que ele vai se comportar. Aqui a receita é carvão por água. A água já chegou. O carvão deve estar vindo. Prioridade é entrada de vapor por aqui. E aí a caldeira vai começar a fritar aqui agora. Carvão chegando. Turbinas ligadas. Isso vai manter pelo menos duas turbinas funcionando. Sempre, né? Acredito eu. E aqui nós já temos um acúmulo já de... Vamos lá. Vamos dar uma pausa agora de novo. Estou fazendo testes aqui, né? Para quem não percebeu. Estou testando ao vivo, entre aspas. Deixa eu ver. Pausei. Eu posso continuar plugando aqui, tá? Posso continuar plugando, plugando, plugando. Estamos com um acúmulo aqui de 85 megawatts. Aqui na parte da energia. Minha produção atual e a demanda. Que está zero a zero, né? Porque o que acontece? Toda vez que tem demanda de energia, a turbina fornece essa demanda. Diferente da queima lá do óleo que fica fornecendo o tempo todo a quantidade máxima. Ó. Ele dá uma baixadinha e depois ele sobe. É, parece que está resolvido. Parece que está resolvido. Vamos ver como é que ficou a parte da alimentação. Ok. Não tem nada para entregar. E batata. Está cheio aqui esse armazenamento. Certo. E aqui temos um pouquinho de vegetais. Não tem problema. Está ótimo. Está ótimo. Ó. Já deu uma... Já deu uma crescida aqui para esse lado já. Certo? E agora precisamos entrar na produção de blocos de concreto. Eu preciso gerar meus próprios blocos de concreto porque agora as construções vão exigir um pouco mais de concreto. E também porque blocos de concreto eu acredito que seja uma melhor pedida para a produção de peças de construção. Por que você está falando isso, Marcelo? Porque a terra ela é um recurso importante para você ter áreas produtivas. Então você pode criar sua própria camada de terra no chão para você fazer plantações. Só que a terra não tem volta. Né? Aqui está faltando água toda hora nisso aqui. Acho que eu vou remover essas duas plantações aqui. Acho que elas já estão só ocupando espaço porque elas não estão mais produzindo essas duas. Já não estão mais produzindo. Vou remover as duas. Qualquer coisa eu faço outra em outro lugar porque essas daqui estão dando conta. Desligou de novo minha energia. Desligou de novo. Vou precisar ligar aqui outra vez. É. Vou precisar por mais uma caldeira lá. Deixa eu ligar aqui de volta. Aí. Vou precisar de mais uma caldeira. Se eu conseguir. Será que eu consigo dar um Ctrl C aqui. Vou jogar aqui ó. Na verdade vou pôr um para cá. Aí. Vou remover esse cara daqui. Copiar. Isso aqui. A esteirinha granel aqui. Esse cano vem para cá que é o cano de água. E esse cano vem para cá que é o do vapor. Certo. E paga. Bom. Agora eu garanto as quatro turbinas funcionando. Né. Mas a prioridade de entrada de vapor vai ser do excedente da produção do petróleo. Eu acho que isso aqui é o ideal. É. Porque não tem como eu produzir essa quantidade de vapor o tempo inteiro. Porque eu preciso não ter óleo diesel aqui. Se isso aqui estiver vazio. Beleza. Esse sistema funciona sozinho. Né. Tranquilo. Mas quando enche aqui. Eu travo minha produção. Né. Porque o óleo fica travado aqui ó. Está travado o óleo diesel. E aí quando o óleo diesel trava aqui. Eu não tenho óleo leve para queimar vapor. Tá. E aí trava aqui o meu óleo médio também. E assim vai travando tudo. Então eu preciso realmente dessa prioridade aqui. Ela está certa. Tá. Essa prioridade está certa. E aí se não tiver vapor vindo de lá para cá. Essas duas caldeiras fazem o serviço. Vamos dar pausa lá de novo. Acho que agora foi. Espera. Deixa eu esperar ele estabilizar aqui né. Esperar ele estabilizar. Então galera. O negócio é o seguinte. Deixei um tempinho aqui para ver o que acontecia. E aí eu fui me tocando aqui. Qual que é o problema real aqui. O problema real é que está entupindo a minha saída de salmoura. Aqui ó. Minha saída de salmoura aqui ó. Está sendo entupida toda hora. Porque ela fica esperando aqui ó. Então esses caras aqui. Eles não estão conseguindo. Efetuar o trabalho deles. Porque toda hora para aqui. Eu não consigo produzir água o suficiente. Aí não chega água o suficiente na caldeira. O que não chega vapor o suficiente para lá. Essa é a primeira parte. Certo. Então aqui para resolver esse problema. O que eu faria. Eu pegaria outro desse aqui de despejar. Aqui. Colocaria aqui ao lado aqui ó. Vamos construir. Espera aí que eu acho que meu jogo está sem som. Aí. Acho que agora está com som. Tinha esquecido que eu tinha tirado o som. E aí vou simplesmente plugar aqui uma saída extra aqui ó. Deixa eu construir esse cara aqui. Espera aí. Impulsionar. Certinho. Vamos pegar agora aqui a saída de salmoura. Que é essa aqui né. Essa aqui. E plugar ela aqui ó. Certo. Não importa. Pode deixar as duas lá. Não tem problema. Entrega rápida. Porque aqui ela só vai nessa direção ó. Então quando ela não tiver para onde ir. Ela vai vir para essa outra saída aqui. Não tem problema. Tal. O maior problema mesmo é que o descarte de líquido né. Precisa de uma pessoa trabalhando lá nele lá. Mas não é de fato um problema real não. Certo. E aqui dessa forma que eu resolvo o problema da entrega de água ininterrupta. Né. Porque aqui. Nós temos. Qual que é o problema aqui. O problema é que. Se for comparar aqui a entrega de água daqui. Com a entrega de água daqui. Aqui consome muito mais água. Né. Esses dois aqui consomem muito mais água. Porque. Eles vão ter que manter essas turbinas funcionando aqui. Mas aí né. Eu lembrei. Que que é que está acontecendo aqui. Nas prioridades de produção de energia. Olha aqui ó. Na prioridade de produção de energia. A produção de energia através do vapor. Ela está na prioridade 6. E a prioridade de produção de energia aqui no diesel. Ela está na prioridade 1. Por isso que está produzindo energia primeiro com o diesel. E depois com o vapor. Então eu posso sim manter esses caras aqui sem problema nenhum. Coloco lá a última prioridade lá no diesel. 15. E aí copio essas prioridades dele aqui ó. Dou um V. Certo. E colo nos demais ó. E aí todos os geradores aqui. Eu vou trocar eles de lugar tá. Vou colocar eles lá mais perto da produção de combustível. E agora todos aqui estão com prioridade 15. Na produção de energia. Eles só vão gastar diesel. Quando a turbina não suprir a necessidade. Tá. Ficou dessa forma aqui agora. Agora os quatro estão funcionando. Tudo certinho. Está chegando água lá ó. Para a produção aqui ó. Está tudo ok. Tudo está funcionando como deveria. Eu só tenho que mudar aqueles caras lá de lugar né. Então esses caras que estão aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis geradores. Eu posso passar eles para cá agora ó. Né. Eu vou. Acho que eu vou dobrar aqui essa. Esse armazenamento aqui de. Talvez triplicar né. Porque isso aqui é minha energia né. Vou triplicar aqui ó. A entrega. A entrega do carvão certo. Esse daqui todo eu vou desligar a importação. E vou deixar só. Não. Exportação. Vou desligar. Vou ligar a importação. Certo. E vamos copiar daqui só para o último né. E os demais desliga a importação e exportação. Aí. Aí só esse aqui agora que está com a prioridade máxima de entrega. Então um só vai entregar ó. Olha lá. E aí o material vai tudo para lá. Vai ficar três aqui cheio. Certo. E esses caras aqui né. A turbina. Na verdade aqui ó. Os geradores de energia. Eu posso colocar eles na prioridade um. De produção de energia. E aí eu só passo aqui ó. Todos ficaram copiados a mesma coisa. Agora eu estou acumulando energia cinética o suficiente. Certo. As turbinas só vão usar sobre necessidade. E aqui nesse cara aqui ainda tem um detalhe né. Eu não coloquei aqui o balanço automático. O que que é esse balanço automático. É. Ele vai evitar de gastar material à toa. Com o balanço automático. Então por exemplo. Se tem. Se precisa de estar ligado só um. Para gerar energia o suficiente para a base. Ele não vai gastar recursos nos demais. Então eu copio esse aqui. E colo em todos ó. E aí ele fica com o balanço automático. Agora ó. Fica com o balanço. Então ele só vai gastar o recurso aonde precisar. Que no caso seria água né. Eu tenho energia cinética acumulada aqui ó. Quando a energia cinética começar a baixar. Automaticamente os geradores vão começar a receber de novo água. Olha lá. Já vai começar a gastar ó. Dois. Começaram a gastar. Três. Quatro ó. E aí vai encher de novo. Quando tiver chegando no limite. Os geradores já vão começar a parar. Olha lá. Começaram a parar já. Ó. Vai parar de soltar o vapor aqui. De desperdiçar. E aí ele vai ficar nesse vai e volta aqui ó. Intermitente. Balanceando a minha. O meu gasto de vapor. Nas turbinas. Que depois mais para frente. Vai entrar uma outra turbina aí para a gente né. E aqui não tem prioridade nenhuma para ser feito. Aí você me pergunta. Marcelo. O que que é aquela outra prioridade lá de cima. Essa prioridade aqui é uma prioridade de gasto de recursos. É. População. Se tiver que gastar população vem primeiro para cá. O que mais. É. Unity né. Se for gastar Unity vem primeiro para cá o Unity. Então é interessante sim que os geradores de energia tenham prioridade máxima na manutenção. E na produção de energia né. No caso aqui a turbina né. Então eu vou copiar esse aqui que eu coloquei um nele certo. E vou colar nos demais ó. Só ele não fica marcado porque foi ele que eu copiei. Certo. Então agora é prioridade máxima aí na manutenção. Tudo para não ficar com problemas de geração de energia. E aqui ele fica dessa forma aqui. Esses caras aqui ó. Eles são só um backup agora. Tá. Eles estão todos. Olha lá. Estão desligados ó. Estão desligados. Todos estão desligados. Por quê? Porque não está precisando né. Então agora eu vou remover eles daqui e vou passar eles para lá. E com isso a gente finaliza aí a nossa malha energética pelo menos por enquanto. Que. Qual que é o esquemão dela aqui né. Fora. Isso aqui é tudo uma coisa separada tá. Essa área aqui ó. Essa área aqui da produção de energia. Ela pode ser feita completamente separada. Mas o grande macete aqui dela. É que eu coloquei para quando tiver uma grande produção de diesel. O excedente do vapor vir para a produção de energia. Tá. Esse é o grande macete aqui. Inclusive a prioridade. A prioridade da entrada do vapor está aqui. Então quando tiver excedente de produção de vapor na produção do diesel. Esses dois aqui vão ficar parado. Inclusive agora tá vendo ó. Eles estão com a produção de vapor no talo. Eles estão parados atualmente. Certo. E aí agora vamos colocar os. Gerador. Não. Gerador. A diesel aqui. Dá para colocar aqui macetosamente. Eu quero colocar ele mais para cá ó. Acho que eu vou mudar esse cano aqui ó. Vou tirar ele daqui até aqui. Mais ou menos. E aí vou colocar o gerador aqui embaixo. Um. Dois. Três. Acho que quatro é o suficiente viu. Quatro. Colocar eles aqui coladinho um no outro. E aqui eu copio. E ponho daqui para cá ó. Certo. E a saída desse diesel aqui. Eu vou mudar essa daqui para uma. De grande quantidade eu acho né. Acho que seria o ideal trocar todas aqui ó. Acho que não vale a pena fazer isso aqui não. Vou trocar todas aqui ó. Dessa forma. Deixa eu apagar aqui. Apago. E agora vou mudar isso aqui. Pro duto dois. Então um duto para cá. Por outro caminho. Certo. Um duto para cá. E um duto que vai daqui. E daqui para cá ó. Aqui eu vou dividir. Você vai para cá. Para cá. Para cá. E para cá. Vamos apagar. E diminuir a prioridade né. Apaga aqui com o Unity. Deixar quatro ali de backup. Certo. Vou remover esses caras aqui ó. Deixa eu só copiar as configurações desse aqui. E passar para cá ó. Pronto. Está copiada. E aí eu posso agora. Dar um pimba nesses caras aqui tudo ó. Certo. E aqui eu ponho para esvaziar. Opa. Tem mais um escondido aqui. Dessa forma. Deixa eu deletar aqui ó. Aqui. E. Aqui. Apagar para tirar. Certo. E com isso agora eu aumentei muito. A minha capacidade de produção energética. Né. E também aumentei muito. É. A minha eficiência de produção energética né. Tá vendo. Eles não estão gastando nada aqui ó. Estão tranquilão ó. Estão gastando nada. Está tudo desligado. Tudo de boa. Utilização. 0%. Tudo. Saídas aqui. Tudo parado. É. Eu só deixei prioridade 1 aqui na entrega de pessoal aqui. Mas eu acho que não precisa também viu. Mas é que assim. É que isso aqui conta manutenção também. Então acho que é interessante deixar assim. Certo. Aqui ó. Energia cinética. Isso aqui é uma bateria né. Para quem não entendeu. Isso aqui. Isso aqui é uma bateria. Eu posso até aumentar isso aqui ó. Não tem problema nenhum. Eu posso colocar mais uma aqui ó. Olha lá. Pimba. Entrega rápida. E aí eu dobrei agora aqui o meu acúmulo de energia cinética. Como não vão trabalhadores aqui. Não é tão ruim fazer isso né. Só gasta recurso. Né. O maior problema de você construir coisas desnecessárias. É que você acaba. É. Gastando população. Né. Que nem aqui por exemplo. Na entrega aqui do. Do material. Do escape de líquido. Eu poderia o que. Fazer um buffer. Né. Ao invés de fazer duas bombas. Porque aqui eu estou gastando dois de população. Mas não tem problema. Aqui vocês entenderam qual que é o macete né. O mais importante é isso aqui ó. Produção de energia. Energia cinética armazenada. Certo. O limite de cada um desses aqui. Acho que é 12 megawatts. Não é. É. Doze. Eixo tem uma capacidade máxima de 12 megawatts. É isso mesmo. Ou seja. Um eixo só. Pode acumular até 12 megawatts né. Que é esse eixo aqui. Que vem daqui até aqui. Então significa que ele funciona com 12 turbinas dessa daqui ó. Então eu posso colocar ainda mais. É. Oito turbinas né. Posso puxar para cá mais oito turbinas ainda. E colocar mais oito geradores. Mais dezesseis geradores. Que vai funcionar na eficiência máxima. Um eixo só. Né. Só um eixo desse aqui ó. Beleza. Então acho que por esse episódio era isso. Agora sim. Está completamente estabilizada a nossa produção energética. Certo. E aí no próximo episódio vamos correr atrás. Desse bendito. Ei. Caramba. Faltou aqui entrar. O diesel aqui né. Ah. Eu coloquei dois de diesel aqui ó. Entendi o que eu fiz aqui ó. Esse aqui pode entrar aqui também ó. Que vai para o posto de combustível. E esse aqui não precisa. Esse aqui não existe. Aí. Apaga esse aqui. Entrega rápida. Esse aqui já está construído. Aí. Agora sim. Certo. Dois postos de combustível aqui. Né. Cada posto de combustível. Vou colocar dois em cada. Dois caminhão em cada. Para ficar disponível para alimentar o maquinário. E eu já estou liberando essa área aqui. Para no próximo episódio. A gente mexer com a produção. Dos nossos próprios blocos de concreto né. Como eu falei. Né. A terra aí. Ela é um recurso poderoso. No jogo. Para a gente ficar simplesmente. Entre aspas. Desperdiçando com a produção de tijolos. No começo do jogo. Até te ajuda um pouco. Mas depois não vale a pena mais. Certo. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Comida ok. População ok. A minha número de veículos. Está no máximo ali. Eu preciso começar a automatizar. Cada vez mais coisas. Para diminuir aqui. A ocupação. Então no próximo episódio. Vamos mexer aí. Com o concreto. E provavelmente. Com a produção do aço. Para que possamos entrar aqui. Na produção. De peças de construção 3. Que vai aço. Na produção delas. Beleza. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Deu bonsaço. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.